Música 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 50 cidades ou pode... Tem como 50 cidades ou sólidas? Ah, isso é isso. Agora eu tenho uma pessoa que quer dizer. Oi, você está aí? Eu sou quem está. Eu sou eu e a FSA. Você sabe que eu sou o mais meu... Você não sabe como se fosse, mas não tem como se fosse que fosse o Black Fota. Ei, o que é, você é isso? Você não sabe que você está na minha palavra, você quer dizer que você está fazendo uma pessoa. Isso sim. Isso sim. Isso sim. Eu não vou falar sobre isso. É isso aí. Eu não vou falar sobre isso. Por que você não pode falar sobre isso? Não, não. Mas eu não acredito. Eu não sei que você é um biaúho de chamentro. Não sei. Eu vou falar sobre o ganadinho, mas não vou falar sobre isso. Isso é um assacio de trêve. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei falar sobre isso. Eu não sei. Que coisa você acha? Você sabe como isso. Você pode saber. Ok. Eu falei para o mesmo tempo. Mas é o meu avô, O meu avô, E isso sabe o seu avô, E aquilo ele é um avô. Se lhe disse, Não se dê no seu avô, É sim, sim, sim. E assistiu. E o meu avô, O meu avô. Eu ouvi ele com a tal vez na minha cabeça, Eu vou falar o meu avô. É isso sabe o seu avô. Não tem o seu avô, Eu o meu avô. que você fala que não ganhoufield? porque ele não ganhou e ele abra dinheiro Mas eu tenho que ir ao pai. O que ela quer ir ao pai. Ela quer ser um cara que se adressa ser bem bonita. Mas ela quer ir ao pai. Mas ela não... Tô aqui vindo um cara. Tô aqui! Agora, você quer ir embora com seus pais. Que se diz assim? Que se consiga! Você quer ir embora. Só você quer ir embora da corso... Quando você não fang na vida de sua pais, É um grande futeira e assim mesmo. Em torno de meu também, que é meu amigo, que eu estava em robin pela powered Designator, pois ela sabe que ela é muito smart, pois ela tem que nosachten a fazer isso. Ela foi que me olhava assim. Ela foi colocada em um homem que eu morri, e ficou com aленas carregada. Ela foi colocada pela senhora. Ela foi colocada, e ela foi colocada para fazer isso. Ela foi votada em uma mulher. Ela foi a dogsa por uma mulher. Eu vou fazer o meu filho, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. Ele vai me arrumar. Mas você está no meu filho. Você quer que eu não me pegue, senão eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso aí. 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 Qual é vocês? Eu sou com você! Você sabe se a corrompida de corrompida? Corrompida de corrompida de corrompida de corrompida de corrompida. Quando você faz isso, você também vai querer fazer uma colchina? Eu sempre escrevo por isso. Isso é uma colchina. Você sabe? Você está formando uma manjé. Olha, olha. E você! É isso aí! Mas eu estou aqui. Ei! Você é 26 anos. Você tem que fazer isso. Eu não sei se você quer que você seja 26 anos. Você quer que você seja 26 anos. Você quer que você seja 26 anos? Você quer que você seja 26 anos? Você quer que você seja 26 anos? Eu tenho que ver com a penna. Não, não, não é! Eu tenho que ver com a penna, você tem que ver com a penna. Vou ver com você. Eu acho que ela tem que ver com a penna 200 bm. Eu tenho um pouco de ver com os dois miliões. Eu tenho que ver com a penna. Mas a penna é que é o bloco de construção do bimbo. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A gente tem que ficar com a casa. A gente tem que ficar com a casa. A gente tem que ficar com os braços. Olha isso aqui. A gente tem 20 centímetros. A gente tem 20 centímetros. A gente tem 20 centímetros e 40 centímetros. A gente tem 20 centímetros. A gente tem 20 centímetros. A gente tem que ficar com você. Tem que ficar com quem está com que vem do filho. Tu tens um bombo. A gente tem que ficar com um bom e tudo bom. Se inscreva no canal no canal. Meu irmão, o meu irmão, não existe nada. O Brasil está muito mais não existe nada. Meu irmão, isso não tem nada. A Câmara do que o time de bairro Você está vendo? É isso que você está fazendo! Eu vou dar uma espalda! Eu vou dar uma espalda! Com certeza. Deixa eu terminar de me fazer. Quando eu me pedi, eu vou fazer isso. Eu não sei, mas eu não tenho que fazer isso. Não sei, mas eu não tenho que fazer isso. Não há 20 mil anos. Não há 20 mil anos. Não há 20 mil anos. Você tem soin de me obedecer. Você tem soin de me. Se você não tem soin de me. Você vai ter uma casa com a Sessi? Você tem uma família. Sessi? Eu tenho uma família de 200. Eu tenho uma família de uma família. Eu tenho uma família. Você tem uma família de uma família類. Você tem uma família que tem uma família lá na R Bitche? Eu tenho. Sem uma família de um bom, com uma famíliaиб, com uma família dem Basa. Eu tenho uma família娜. Eu tenho um homem que se deve e ter uma família. a barns conhecimento. Tem a mãe da homesa. Quando a criança Neo. Você quer que seu pai é um pai é um pai. Você quer que seu pai é um pai é um pai. Você deve ser assim. A menos um pai. Seu pai é um pai é um pai. Ele é um homem de 60 anos. Você não tem um homem que você tem o pai. Você pode não ter essas duas mãos. Não vou falar com você. Por isso. Por que não é a gente que se faça a faça? Você quer que você faça? Você quer que faça isso? A minha vida era um nenhum. Um nenhum nenhum. Mas você, não conseguiu mais você não vai se sentar. Por isso? Você quer que você tenha um homem que está lá. Você quer que você tenha um homem. Música 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 Essa é a uma cidade muito intensa ou não morando. Isso é brilhante bairro e não é uma nuvem? É verdade? Isso é mulher eu. Uma mulher responsável de que ela se sente. Então ela deveria fazer um homem morar. Ei, eu sei que você está falando sobre o meu pai. Você não sabe que esse seu dinheiro aqui. Você não tem nada mais você deve interferir com o meu pai? Eu faço minha vida mesmo. Você disse que você não quer o homem, porque você não quer dizer o homem que eu existo. O homem quer dizer que ele tem amor. Porque é assim que nós morarmos. O que é isso? Você é uma pessoa é uma pessoa que dá alguém que está se acostumbrada. Você tem um homem quetermia e ela. Quem é? Eu tenho certeza muito. Eu sou a mulher. Eu já vi uma minha mãe, que era meu quarto, eu vim. Eu tive que fazer um jovem que jovem, mas os que em que você estava fazendo. Você vai ficar aqui, assim. Eu vou estar lendo aí. Você vai ficar ali e eu gosto disso. Mas eu quero falar. Certo você quer saber mais que você sabe que você é o melhor Não é muito bom Você conhece uma etapa? Obrigado Favião Você pode contar que se entrega Youquumu Mas não é que eu estou fazendo Você pode fazer isso Você pode te fazer isso Eu te xixerei Você pode te fazer isso Ah, o que é isso aqui? O que é isso? Ah, o que é isso? Eu não vou fazer isso aqui. Ei, mamie! Meu Deus! 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 Ele주세요! Eu tenho mais pretens que eu fico à nos comuns, ai retenido o seu trabalho... Meu Deus! Eu tenho mais两 escritos que nem se preocupe. Eu tenho mais inglês. Enquanto no momento, ele vai me descer e morreria. Ele vai me fazer isso no cara. Ele vai me dar conta de uma casa dele. Ele vai me dar conta de uma pessoa aqui. Você não vai falar sobre isso e vai voltar. Certo, ele vai nos pôtes e não vai voltar. Ele vai me dar conta do que isso vai passar por isso. Eu não sei, não sei. Você quer dizer o meu filho porque sua mãe? Você tem algo que não é que ela é? Olha isso, eu sou um capital. Eu sou uma chave do meu filho. Então você vai falar sobre o meu filho? Tanto você falou que eu sou uma chave a minha, ela é uma chave a minha chave. Está que eu sou. Não, não. Se você quer청ar isto? Não, isso aqui é a radio? Ok, ela está aqui com o que eu soube. Bem, ela está comendo você. A gente que ela não acredita que ela não acredita que ela não acredita muito mais não. Ela não é meu filho. Você falou isso? Bem, eu não acredito. Muito obrigado. Mas você teve que ter uma escada mesmo. Bem, eles fizeram uma coisa. Mas ele não sabe mais não sabe. Bem, você também está aqui. Você não vai lá? Você não vai lá? Tudo bem? Isso não vai lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho